Galera, suporte de moné activated. Eu vou mostrar agora, vamos limpar a corrente. Vou mostrar agora o meu cavalete de moto. Eu não tenho aquele que você bota atrás da roda, mas eu tenho outro. É isso, serve para tudo, para malhar, para fazer fleca, para botar peso, para botar moto, tudo. Quando eu limpar a corrente, eu vou fazer o seguinte, esse aqui é de borracha, você pode botar em qualquer lugar aqui. Você bota ele deitado aqui, empurra moto para lá, sozinho, às vezes eu faço com ajuda, com ajuda é mais fácil, mas dá para fazer sozinho também. Ó. Ou. Hoje está conseguindo, está acontecendo de errado, peraí. É aqui, pronto. Já foi. Ninguém tem lugar, borracha, não estraga a moto. ó, que beleza ó, como funciona é isso tá muito fodido o meu disco vou lavar essa moto inteira só que tá vendo, apoiou ali qualquer lugar que você apoia não estraga a moto geralmente você apoia em outro lugar, mas é porque ela ficou inclinada aqui, quando eu boto lá no plano isso aqui pode estragar a borracha um pouco, mas foda-se eu boto lá embaixo, só que eu boto mas deu certo, ó, aqui vai conseguir limpar a corrente, sacou? já dá pra rodar, levantou um dedo já é, agora eu vou pegar sabão neutro e vambora vamos lá o saldo fundamental pra ter pra moto é essa aqui roda, tiro a roda esticar a corrente 12, 8 isso aqui é 13 fundamental pra ficar corrente vamos achar as 10 aqui ó, 10 a 10zinha, ó essa é universal deve ser muito apaixonado pra ser a chave pequenininha universal só que falta dente aqui só mas essa é a 10zinha, ó olha lá eu já tinha até afrouxado a bichinha, tá vendo? hélio de 10 isso aqui só adianta só pra, eu não tô preocupado em lavar a moto, cara vou ter relação, não lavar a relação é só pra dar uma ajudada tirar aqui não dá, tá vendo? é foda tem que ter uma chave de boca aqui mas aqui já ajuda tá no óleo, né bichinha? eu vou me lavar assim mesmo vou mostrar como é que faz, ó tá vendo isso aqui? isso aqui é sabão neutro tá vendo isso aqui? escovinho de dente, ó ó tirar terra qualquer merdinha que tiver sacou? ó é que você limpa de um lado e do outro e o pus dente aqui também o meu maravilhoso é o meu tripé lá de borracha que eu botei antes instalei meu boné meu suporte de boné pra quem não sabe meu suporte de boné tá em outro vídeo aí no vídeo trocando o óleo da moto eu mostro o suporte de boné é tanta coisa, rapaz aqui, cara saiu muita sujinha é grossa, preto mas a querosina estraga o retentor da corrente percebe? eu tô fazendo a mesma correria que eu ia lavar a moto só pra mostrar que ela não tá muito nada tá no óleo a relação só pra mostrar pra você depois a gente seca, lógico e bota o óleo mas aqui já tira quando ela roda lá dentro ela roda que ele tem retentor o que fode ela é a querosene, diesel fode o retentor melhor que o pincel eu acho que a escova de dente dura a escova de dente é grande e dura vou continuar tá saindo a terra todinha que eu tô vendo sair aqui tá ficando limpinho e aí Vamos lá. Vamos lá. Tá concentrado aqui, gente. Eu botei bem concentrado. Tá amolecendo bem. É pouquinha água e muito ADD. Agora sim, vou pegar as laterais da corrente. Vamos lá. Tem um paninho ali. Olha a coroa. Tá esticado aí. Agora deixa aí de molho, correto? Esse sabãozinho já limpa aqui, ó. Olha a coroa. Olha a coroa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. botei a luva, a luva ressecou, está jogando essa poeira preta que extensão, cadê? aguardaram também ficar aqui, ele quebrou, porra mulher, ele quebrou vou precisar da extensão, não sei se vai dar, vamos ver, chega, chega, nossa senhora que bravo para tirar o ar, a gente tem que apertar tudo bem aqui, agora saiu, você aperta e liga, sai lá, vamos ver agora, que está no máximo, mangueira tem, não tem extensão, mas deu bom, isso aqui olha, vocês estão vendo você está fazendo Vamos lá. Vai pegar do outro lado, mas não vai dar. Dá logo uma geralzinha nela. Depois eu bato o óleo. Deixa eu secar logo ali. Não vai secar. Tá muito suja o bichinho. Galera, é isso. Vou lavar a moto aqui. Mostrar aqui. Vou lavar a moto antes. Não quer nem lavar, mas eu vou tirar o grosso. Fico pressa. Isso aqui é a melhor coisa do mundo para tirar tudo. Tinta. Tinta que caiu na moto ali quando eu fui pintar um defeito. A tinta preta fosco. Simplesmente isso aqui tirou. Removedor. Fui pintar aqui com a tinta preta. Fui dar um retoque na parada preta aqui. Sujou aqui a moto. Eu passei esse removedor aqui. Tira a tinta preta. Para limpar a mão então, isso aqui de tinta. Arranca tudo. Removedor de doméstico. Olha, isso aqui que eu vou botar na corrente, tá vendo? Esse aqui secou. Vou mostrar aqui só. Secou. Com caminho. Tá vendo? Vou secar. Tá vendo? Um trio de borracha aqui dentro, a gente tentou. É isso aqui que estrói, a querosene e diesel. Que é a mãe, a malandra, a mãe de todo mundo aí. Dura metade daquela ação por causa da querosene e diesel. Dura. Mas ter limpo é melhor que sujo. Não é mesmo com a querosene e diesel. Mas a onda é sabão neutro. Se o ADD de cozinha é mesmo neutro, você usa. Vou até passar aqui. Para secar ali. Seca aqui também. Ela não vai comer seu dedo. Se você der mole, essa ideia aqui não é muito boa não, galera. Não siga. É que eu estou confirmado já. Eu seco um por um. Se você der mole, foi, já era. Vai comer teu dedo. Não demora não. Me ajuda aí. Quantos piões, quantos dentes são? Mas é rápido. Um por um secar. Esse é macete. O óleo aderir só, né? Não aderir em cima da água. Ficou, já foi. Mesma coisa aqui, ó. Não aderir em cima da água. Seca. Pode demorar aqui, ó. Não aderir? Não aderir. Não aderir. Não aderir. Eu não aderir. Não aderir. Não aderir. Tchau, tchau. 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 Tchau.